Meu nome é Elias, falo de Formosa, Goiás. Falou, tio Chico. Um abraço. Oi, Elias. Vamos ouvir. Vamos lá. Boa noite, tio Chico. Tudo bem? Oi, Elias. Parabéns pelo trabalho e que Deus continue te abençoando todos os dias. Muito obrigado. Tio Chico, me lembro que é o seguinte. Até quando nossos consumidores vão ser tratados como porcarias pelas concessionárias? Cara, sim, porcaria. Porque depois de comprar o produto deles, já era, cara. Ninguém te oferece nem uma água, nem um cafezinho. Não dá nem bom dia. Pra marcar a revisão, dá uma briga danada. Os caras fazem vista grossa pra você, não tá nem ver a sua cara. Aqui na minha região, a Honda, se examina na porta. Se você for um carinha bem vestidinho, bonitinho, te atende. Se não for, passa batido. Fica lá esperando pra ver o que você vai querer. A Dona Yamaha aqui, então, deu-me livre, né? O mecânico não é freelancer. O cara lá, quando só aparece demanda, ele aparece pra arrumar motos. Se não tiver demanda, ele não aparece lá. A vendedora fica lá, olhando pros atos lá. Nem percebe se chegou lá pra revisão. Cara, será que os donos das concessionárias sabem que isso acontece? Você sabe por que tratar a gente assim? Porque, poxa, a gente comprou o produto deles, né, cara? E a gente é tratado com o resto da equação. Quando, na verdade, nós somos parte da somatória dos lucros, né? Coisa do Chico. Obrigado, boa noite. Um beijo, Elias. Um beijo pra todo mundo de Goiás, tá? E é o seguinte, Elias. Isso vai acontecer, essa percepção dos concessionários, essa mudança de comportamento dos concessionários, e aí eu tô generalizando mesmo, quando começarem a ocorrer as vendas diretas, né? Venda direta. Consumidor, montadora. Quando as montadoras começarem a fazer as vendas diretas, aí você vai ver uma mudança por completo, tá? Do comportamento, desse comportamento aí, de descaso dos concessionários. Porque, hoje, eles têm a faca e o queijo na mão, né? Em muitos locais, interior do Brasil, em alguns locais, até capitais que não têm muitas opções, só tem rondo e amarra, tem muita capital ainda no Brasil que só tem rondo e amarra, tá, gente? E, enquanto acontecer isso, e eles se sentirem confortáveis de maltratar o consumidor, ou fazer pouco caso, eles vão continuar fazendo isso, mas vai haver um momento, vai rolar um momento, e vai, tá, gente? Porque a tecnologia, isso é inevitável, tá? É inevitável. Vai chegar um momento que vai rolar a venda direta. A montadora, ela vai entender que vender diretamente para o consumidor é mais eficiente do que ele ter a lucratividade que tem com o concessionário. Hoje, as montadoras, elas estão entendendo que ter o concessionário gera uma lucratividade para eles. Eu já expliquei aqui, em uns dois vídeos, que existe uma simbiose, uma relação simbiótica entre concessionária e montadora. A Lei Ferrari, que reforça isso aqui no Brasil, também tem um conteúdo sobre Lei Ferrari. Eu fui o primeiro youtuber a falar de Lei Ferrari aqui, tá? Primeiro, do automotivo a falar da Lei Ferrari, porque isso prejudica muito a gente. O pessoal dos carros não fala muito de Lei Ferrari porque o mercado é mais equilibrado. Por isso que o pessoal do setor de carro não fala tanto de Lei Ferrari. Mas quando tem o segmento de moto, é muito complicado porque só temos duas montadoras que detêm de 90% do mercado. Então, a Lei Ferrari, ela fica muito mais agressiva. Então, por isso que eu fui o primeiro a puxar essa questão da Lei Ferrari. E isso prejudica muito o nosso mercado. Então, montadora e concessionária tem uma relação muito simbiótica porque a montadora, ela fecha um acordo, a concessionária tem que comprar uma quantidade de peças mensalmente, uma quantidade de motos mensalmente e bater essas metas. porque há um contrato, uma relação contratual de que uma precisa vender tanto para a concessionária e a concessionária precisa consumir tanto. Então, isso é muito lucrativo para as montadoras ainda. Ainda vale a pena. Por isso que esse sistema de concessionários ainda se perpetua no Brasil. A partir do momento que a montadora, isso não vai demorar. Não vai demorar. Porque os custos operacionais cada vez maiores. cada vez maiores. Cada vez maior. Imposto, cada vez maior. Cada vez maior. E vai chegar um ponto que uma montadora vai chegar e dizer assim, cara, eu vou fazer uma parceria com a Amazon, com o Mercado Livre, e vou fazer venda direta. E vou entregar a moto. Ou eu vou resumir todas essas concessionárias em um ponto menor, menor custo, vou cobrar menos para esse ponto, para essa concessionária, e ela vai ser simplesmente um showroom. em um local de retirada das motos. Então ele reduz muito o custo operacional de uma concessionária, cobra menos do concessionário, abre mais concessionárias num custo operacional infinitamente inferior para o concessionário e para a montadora. E aí ele vai entender o quê? Lá na concessionária ele vai poder ver a moto, vai poder escolher a moto e retirar a moto. E fazer as manutenções dessa motocicleta. Então quando isso ocorrer, essa primeira montadora, e a Yamaha, ela começou a fazer isso. Mas não pensem que a Yamaha ela está fazendo venda direta. Não está, gente. A Yamaha, ela não faz venda direta. Quando você vai lá no site da Yamaha e compra a moto, ela redireciona você para um concessionário. E aí sabe o que está acontecendo com a Yamaha? Isso está gerando um conflito de interesses. Principalmente com vendedores. O vendedor, quando você chega do site, ele gera muitas dificuldades para você pegar a moto. Já teve um caso de um inscrito meu que tentou comprar uma moto, uma scooter, uma X-Max, e que lá no site a Yamaha fechou com ele, ele pagou, tá? Fechou no cartão de crédito, comprou no cartão de crédito a moto e ele queria uma cor. E a Yamaha direcionou ele para uma concessionária. quando chegou na concessionária não tinha essa cor. Não tinha. Por quê? Porque alguém lá decidiu não vender porque já tinha outra venda engatilhada. E o vendedor, ele perde. Ele perde o percentual de venda quando esse cliente ele chega direto do site. Então isso gera muito conflito de interesse. A Yamaha, ela realmente foi a pioneira em tentar fazer venda de moto pelo site, mas isso gerou muito problema, tanto que vocês não veem mais a Yamaha fazendo tanta propaganda quanto a isso. Eles diminuíram muito. Por quê? Porque gerou muito conflito com o concessionário. Mas vai chegar alguma montadora que vai entender isso e com certeza não será a Honda e a Yamaha, tá gente? Não será a Honda e a Yamaha. Mas alguma montadora vai se ligar e vai pensar assim, caramba, eu vou fazer venda direta de verdade. E outra coisa, existem também alguns mecanismos jurídicos de quando você compra uma moto pela internet, você tem que dar o direito da pessoa devolver o produto depois de X dias. Então isso também é um empecilho, tá? Eu não sei legalmente como é que seria feito isso, se para veículo tem alguma diferença, mas legalmente qualquer pessoa que compra um produto na internet tem X dias para devolver. imagine para uma montadora que você emite o Renavan, tem toda aquela burocracia, vocês já tentaram trocar, quem já tentou trocar uma moto sabe do que eu estou falando. A moto veio com algum BO, aí você fala, não quero esta moto porque ela está dando muito problema. Aí a montadora fala, não, espera aí, porque eles dificultam ao máximo porque a burocracia é muito grande para você gerar um Renavan, a tua fiscal e tal. Então imagine o tanto de gente que vai receber uma moto, pegar, rodar e devolver. Então esse também é um empecilho. Por quê? Porque o Brasil é um país com muita burocracia, com muitos mecanismos que travam a economia, que travam toda a evolução do nosso mercado. Esse é um dos mecanismos, que é para proteger, claro, o consumidor, mas que para algumas modalidades, para alguns nichos, isso não funciona. Então para um nicho, por exemplo, de mercado de veículos, essa situação não funciona. Simplesmente não funciona. Como é que o cara vai comprar um carro, aí ele vai, testa o carro, já gerou o Renavan, um monte de coisa, aí ele vai e devolve o carro. Ou a moto, entendeu? Tem que ter algum condicional. E aí isso pode ocorrer no futuro, isso pode mudar, porque isso vai maximizar as vendas, vai melhorar, vai diminuir os custos para concessionários, e vai expandir muita montadora, aí que sequer tinha a possibilidade de abrir concessionário no esquema hoje da lei Ferrari. Então, sim Elias, isso vai mudar, mas precisa de uma empresa que gere a disrupção, como o Uber fez, quando acabou com o sistema de táxi. Acabou. O Uber chegou, e chegou com força bruta, e hoje a gente nem fala mais táxi, a gente fala Uber, porque facilitou. Mas tudo é muito cíclico, alguma empresa depois vai lançar alguma coisa melhor do que o Uber. E assim como as concessionárias vão perder muito a partir do momento que rolar algum sistema para você fazer a compra direta da montadora. Aí sim você verá vendedores estendendo tapete vermelho com pétalas de rosa, dono de concessionária repensando suas práticas de mercado, porque acredite, Elias, o dono desta concessionária que você citou sabe que o atendimento é ruim, porque a culpa é dele. A culpa é da gestão, a culpa é do proprietário que sequer se preocupa com treinamento e capacitação dos seus colaboradores. Então, na minha opinião, o culpado maior é o dono, que se ele não procura saber e se informar como é que é o atendimento, ele é o mais incompetente de todos, porque a culpa é do gestor e do dono, é do dono e do gestor, que não capacita os seus colaboradores. Então, isso vai acabar. Quando? Não sei. O Brasil precisa ser desburocratizado, esses processos precisam ser desburocratizados, o consumidor tinha que ter o direito de comprar a moto direto da fábrica e retirar no concessionário, e esse concessionário ter várias formas de você poder comprar a moto lá ou no site, e a lei, ela ter condicionais para facilitar esse tipo de transação. Hoje você compra tudo pelo celular, gente, tudo. Hoje você faz transações gigantescas que valem duas, três vezes mais o valor de uma moto, muito mais do que isso, e você faz tudo pelo celular. Por que não comprar uma moto diretamente da fábrica e retirando essa moto no concessionário? Então, isso vai acontecer, mas infelizmente vai demorar. Tchau, tchau.